Não façam silêncio não, façam barulho porque hoje tem aula do professor, meus amigos que emoção, comecei o time liquid herói, que herói de liquid na sua telinha, a liquid é Brasil e vem de religião da massa, green, na fly os judeus voadores, chute o que ele, o professor gira a fala em Brasil 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 E o time da herói que vem De Refresh Sushi Estava em Teses Ricardian Caiu na Fly Meu Deus Caiu o Elige Fica 3x3 O Refresh está esperando Vai caindo o Green Também a vantagem agora é Meu Deus Fallen Acabou o tempo Meu Deus Viraram o round Foi o Fallen Meu Deus Meu Deus Olha essa aposta do time da herói Que vai com cuidado, professor Oh, oh, ai Beleza Beleza Cara Foi pegar a C4 A C4 meio que salvou o professor Talvez Porque se ele tivesse passado Ali antes Eita Tá todo mundo agitado É 3x3 Vem A smokezinha ali do céu O Sushi tá embaixo Na água O Na Fly vai passando O Sushi vai abrindo Já é espotado Agora Mata ele Mata ele Pega ele Pega ele Pega ele Bomba plantada Que round bonito Sonha comigo, Cajan Sonha comigo, Cajan Guardou Guardou Já guardou Sonha comigo Flecha Pula daí do alto Pula daí do alto, Staven Vamos Boa Boa comigo Toma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não sonha comigo não, Cajan Beleza Fala galera Em parceria com a GoCase Vou trazer um sorteio rápido Para 3 ganhadores Basta baixar o aplicativo deles No seu celular Enviar print No formulário O primeiro leva uma garrafuta O segundo e o terceiro Leva uma WP Arteries de graça Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários Você ganha moedas Completando tarefas E com elas você pode abrir caixa de skins Processo igual É isso mesmo Você pode retirar Basta colocar sua trade URL no aplicativo E pronto E com o meu código AliArts Você ganha 20 moedas de graça Para você utilizar no aplicativo também Entra pelo primeiro link da descrição Baixe o aplicativo deles Tira uma print E envia no formulário O sorteio vai ser bem rápido E pronto Toma molotov na bunda Olha lá Queimou Cara Você As apostas estão abertas As apostas estão abertas Você tem Opa Arma na mão Beleza Grimm Ai Ai Calma 3x4 é ganhável Opa Olha aí Presente Presente Ele tem que pegar C4 lá na base O Steel já dominou Bombe B 20 segundos Vai ter que cortar tudo O Steel Será que dá tempo? Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Será que dá tempo? Não dá tempo Não dá tempo 18 segundos 16 segundos Será que dá tempo? Não dá tempo O Steel está aí Toma 11 segundos Não dá tempo Dá tempo? Não dá tempo 9 8 7 6 Será que dá tempo? Não dá tempo 5 5 5 SM4, ó, dá pra buscar ó, olha aí, buscado buscado, tá acontecendo aqui, é só o Stavendigo, 1x4 esse time da Liquid vai jogando solto, e talvez o maior plot twist da história, 4x2 4x5 aqui, é o sétimo round, as apostas já foram encerradas Stavend, o Stavend esse menino é bom, viu cara, esse menino é bom já é a terceira aqui, o dele no round, sushi, refresh, um round perfeito, do time da herói, ó, elijão ele sabe, hein, ele sabe, ó ó meu Deus, tá presente olha a flecha do professor cara, mãos aos altos aí, mãos aos altos olha, 3x4 round já fica bom pra gente, a vantagem é nossa e o Steel que tá de igual, pode pegar pegou mesmo, tá aí o meu foi sem arma uixi porra, mas foi sem arma mesmo beleza vai eles já sabem onde tá os dois na fly meu Deus ai, que round não empurrando, hoje é dia aí o primeiro, o primeiro mutirão da, da nossa história, né cara, G, opa opa começa o round o Stavend leva o Grimm leva também aí o professor só que aí devolvem pra cima do Stavend com skill a kill 4x3, né 4x3 aí pro time da Heroic 5 de TR já está bom cara 5 de TR já está bom aqui o que vier é lucro aqui o que vier é lucro é aqui o que vier é lucro ai trazendo rounds né incríveis aí pra nós hoje a gente tá precisando desses rounds do na fly 2x4 já viram um x3 8x5 comemora grita ele sabe ele sabe do Stavend nossa ai olha o Stavend cara ele não pô ele não perde trocação não esse beleza fala esse moleque não perde trocação não cara entrega essa pra nós entrega essa pra nós Refresh fala do Steeway aí ó ai molotov vai ele tem molotov taca bala nele tem bala taca bala nele ai ai tá ruim não cara a gente é duro mas o professor já ensinou pra gente que o retake é um processo né o retake é um processo um processo que as vezes é complicado impossível presente calma presente calma o o o olha aí beleza Steeway beleza porra calma beleza beleza stewee calma marreco 12x7 olha ele aí olha ele aí olha ele aí beleza 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 cara equinho né um equinho a gente vai ver aí os guerreiros do eco não teve aquele 10x8 mas vai ter aquele 12x8 né ai meu coração salve pro apra apra o o pó da rabiola tamo junto tá só o pó da rabiola hein tamo junto velho muito obrigado obrigado pelos bits aí apra bit tamo junto olha aí o elixão não morreu ninguém mas beleza olha aí elixão 4k pra ele ai a trocação foi boa pra eles a B é deles C4 vai chegando pro plant é bom guardar é bom guardar guardou 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 caramba velho beleza beleza professor ó ó vem 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 calma vem aí né tá aí jogou demais é nesse momento que o cara que é mais novo sente o cara que tem mais experiência mata ó o elixão ó jogando soltinho jogando soltinho ai beleza chewie matou o lurkerzão beleza professor que mapa é esse esse mapa aqui é a overpass ó beleza gringo tá jogando fino garoto tá jogando fino garoto meu deus elixão porra a perfeitinha veio nossa a perfeitinha veio ele pediu a perfeitinha a perfeitinha veio só que não toma maeco calma 4x3 valenzão já deixa a smoke de segurança do banheiro pra ele puder ficar puder olhar só a rua vem molotov tá com arma na mão aí cara tá com uma garrafa aí porra ai ai não deu pra ver ai 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 beleza beleza 14x12 meus amigos dava na semifinal cara 1x5 só não ganhou dos caras por causa do 1x5 que eu ziquei como é que não dá pra nós ganhar olha ai que beleza olha ai que beleza é as mesmas line up cara é o mesmo jogo é o mesmo jogo e agora olha o green ai meu amigo 15 caiu o teses o green devolve caiu o green é mata beleza não tá beleza acabou acabou primeiro mapa é nosso porra porra bate aqui bate aí bate aqui bate o sapo pato pato jp13 tamo junto cara tem algum bug é esse início cara que tá aí eu tava reparando um sapo o green levou o kadian ai ai olha o refresh ele é muito bom cara o refresh ele é muito bom um round tava até indo beleza o fallen vai ter que defusar e o elite vai ter que trocar com dois ai olha ai presente beleza beleza o HS ainda. Toma! Não, 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 não. Não! Toma! Ele pegou a C4? Ele não pegou a C4. Ele pegou a C4. Ô, Grim, fica em cima da casinha, Grim. Vamos se ajudar aí, velho. Vamos se ajudar. Não faz isso não, Grim. Não faz isso não, Grim. Beleza, Grim! É isso que eu tô falando, cara. Você tem que ter atitude nesse jogo, cara. Chega de ser aí coadjuvante. Toma! Aí, ó, guardar o quê? O Júnior... A gente vai ter que fazer a lista aí de chamada de novo. Vou na Fly. Tá perdidão na Fly. Nossa, o Steel ainda tentou puxar... Ai! Ué. Não, o Fallen tá morto. Meu Deus. Já avisa. Beleza, Grim. Avisa que tinha outro. Não. Ele sabe, ele sabe que é dentro. Ai, desceu com a C4. Deixou o Molotov. Sentei com o Marreco! Sentei... Ele tá escolhendo! Ai, você mandou, hein, cara? Ele ainda tá me escolhendo. Uma boa posição, ó. Ó. Ai, se ele gira pro outro lado... Se ele gira pro outro lado, dá muito melhor, velho. Nossa, plantou sem cover ainda. Ele não faz ideia. Ele não faz ideia. Nossa. Beleza! É 2x2. Steel e Grim. Grim e Steel. Vamos, puxa. Puxa um pra um. Ó. Tem que treinar, cara. Tem que treinar. Beleza. Ah, eu não tô 3x2 do que achar que vai ganhar e não ganhar, né? Apesar de a gente ter falado que hoje a gente vai acreditar até o final. Eu acredito até o final, mas eu acredito na Inferno, cara. Eu acredito aí que a Inferninho vai ser o mapa que a gente pode brigar, cara. É uma MD3 complexa, né? E complicada. Liga na live. Passa pro amigo. Passa pro irmão aí. Pra um sobrinho. Pra uma tia. E vamos chegar nesse 100k, hein? Vamos chegar nesse 100k. O Tez, cara, tá tão fácil pro time do herói que... Que eles tão matando eles mesmo. Mas olha aí, ó. Olha aí, ó. E vai. Que momento aí, ó. Que momento espetacular dessa transmissão, desse jogo, desse final de semana. Sabadão com o professor, velho. Herói que seis, liquid três, décimo round. Beleza. Beleza, Elixão. Olha aí, ó. É 3x1. 3x1. Fica agora num 2x1. Estava com 22 de HP. Ele não tem a C4. A C4 tá lá com o Elixi. Na parte lá do Secret do Bombe B. Ele tá em punhos aí, ó. Com a W do professor. Toma. 6x4. Ó. É a única esperança dele, cara. Tadion. Ah, ele não ganha mais. Ele não ganha mais. Ainda tem, cara. Ó. É... Eu... Eu acho que ainda tem. Aqui não tem jogo. Isso eu acho que aqui não tem mais jogo. Mas, ó. Até o final do ano, tá? Até daqui. Que é dia... A gente tá no final de novembro. E tem a Blast Premier, esse campeonato. Que termina agora. A gente tem a IEM Winter. E a gente tem a Blast Premier Final. A Blast Premier Final. De um milhão de dólares. Todos esses campeonatos tem nave. E tem... Aí ele e o Inter Amp. E a gente tem uma definição do que que vai rolar, velho. Se é 8x7 e a gente sonha. Ou se é 11x4 e a gente desiste. Desistir jamais. Desistir jamais. É só o K de 1x4. Ele não é os clutches espetaculares. Ele vem em busca de bala. 8x5. Porra, nem saber. Olha. Não. Não. Na Fly, bora. Na inferninha a gente sonha. Né? Na inferninha aí vai ter que sonhar. Olha o pistoleiro maluco. Não consegue a kill. Muito pelo contrário. Acabou sendo levado. Já estamos aí, ó. Uma kill pra nós. Duas kills pra nós. Beleza. Beleza. 4x2. Fazer 10 pontos de terra. Uma missão impossível. Mas a gente tem que tentar. Tem que deixar. Beleza. Beleza. Entrega, Newby. Entrega, Newby. Se der opera. Se der opera. Vem todo mundo. É 12 balas. Ele não consegue. Vem todo mundo pulando. Todo mundo pulando. Se der opera. Se der opera. Olha lá. Olha lá. Se der opera. 9x7. A gente vai. A gente vai. Beleza, Krim. Fala do Krim aí. Fala quem tá... Fala do Krim aí, porra. Ah, o bombear é nosso. Vamos plantar. Vamos plantar. Porra, cara. Vambora. E Cribo é Brasil. E Criboneiro é Brasil. Vambora, cara. Vambora. Vai. Beleza de round, hein, cara. O que o Krim tá jogando? Porra. 4K do Krim. Fala dele, velho. Presente, né? Presente. Eu tô falando, cara. No round que mais precisa, o professor chega. Tem que levar o Staven. Tem que levar o Staven. Tem que levar o Staven. Ai. Beleza. Tá ótimo. 3x2. Não. Beleza. Presente. O cara tá lá em cima. Vem. Vem plantar. Ele tá descendo o sushi. O Elidji tá de olho. O sushi vem. É 11x10. Será? Será? São 3 kills pro professor. Toma. 11x11. Tamo. Na fly. O Elidji cai. Krim corta aí o sushi. O Krim fazendo um belo mapa aqui. Nanook, principalmente de terra. Steel vai fazendo plant. Ele não fakeia nada. Bomba plantada. O Krim tá com 17 HP. Ele vem. Krim. Presente, professor. Calma. 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 Não vai não. Não vai não. Não vai não. Estava em tese. Não vai não. Por favor. Por favor. Meu Deus. Não vai não. Meu Deus. Krim. É só. Só deixa o seu presente aí, ó. Só deixa o seu presente, porra. Olha aí, ó. Ele ganha. Ele é uma máquina de clutch, professor, porra. Silêncio na biblioteca. O LHS shooter, o Nitro King. Olha. Tátia. Tá, o Krim tá por baixo. O Bombe B tem ainda... Olha o Tess. A boa posição do Tess. Ele já fecha aí, ó. Fecha na cara. Nossa. E aí, o NaFly. Vamos guardar, NaFly. Vamos guardar. Porque você ainda pode vir com essa arma no próximo round. Guardar. Do CP ali, ó. Ó. Ai. Nossa. Ele tachou os dois. Planta, NaFly. Planta. Direto. Direto. Isso. Tá ótimo. Nossa. Nossa. Tá ótimo. Assim que tá sem cover nenhum. Não. Ah, cara. Era mais um... Mais um dedinho que ele vai, ele viu o cara da casinha, era um sete de grátis, velho. Opa. O Elixão tá com 18 de HP. Se plantar é humilde. Tá sem a bomba, não é humilde. Nossa. Porra, jogão, cara. Trima, né? Sete horas, tá aí. Aqui acabou. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caiu o Stewie. Caiu o Elixão. Tudo que queria aí o time da Heroic. Era um começo de round assim. Vamos para inferninho. Não tá ruim não, viu, cara? Torcedor aí da Liquid. Torcedor brasileiro. Torcedor de professor. Aqui não tá ruim não, cara. 16x13 aí. Vitória moral nesse mapa aí pra gente. Com certeza, cara. Esse mapa da Heroic aí é o mapa mais forte deles aí praticamente. E a gente jogou aí de igual pra igual até o final. 16x13. E ainda perdemos o Ek. Time Traveler. Eu falei que ia começar o meta de um time começar a ruxar a bomba no pista. Olha aí, a B é deles. C4 vai ser plantada. Eu avisei. Meu amigo. Um salve pro Robson. Unzu. O Luzera. Toma o sushi. Toma você também. Fica atre... Meu amigo, é 2x2. O Elixir sabe desse cara no escurinho. Toma. E aí é só mais um. Meu Deus. Não podia... Um atrapalhou o outro. Olê. Terrorista. Caiu. O Elixir. O Grim. O demônio da areia, hein? O demônio da areia. Grim voltou. O Grim calma. Meu Deus. Tava 4x2. Caiu na Fly o Stewie. 34 segundos. O professor tá vindo por trás. Cai no caminho de rato e mira, professor. Nossa. Ele não acreditou que os caras iam voltar. A C4 tá no Grim. A C4 tá no Grim. O Grim não sabia dessa C4. Grim. Grim. 5K do Grim. Fala dele, porra. Fala dele. A gente avançou pela banana. Tá todo mundo fechado. Nossa. Ué. Ué. Ai. Meu Deus. O que tá rolando aí, cara? Beleza. Porra. 4x2. Minha, ele é bravo, cara. Na Fly. Olha aí. 4x3. Estamos voltando. Minha tá maluco. Olha ele minha. Olha ele minha. Calma. 5x4. 4x3. A entrada é pro Bombe B. Vem o Steel e já vai recuando o Steel e faz aí, ó. O fechamento desse Bombe B. É importante não deixar o Plante. Adulto. Steel, hein? Olha o Elige, cara. Tá querendo. Tá querendo. Olha aí. Vamos cobrando junto. 4x4. É o jogador aí, o terceiro. Ele tem que fazer a perfeitinha. O Elige flash a primeira. Ai. Beleza. 2x2. Vai ter que brigar. Vai ter que brigar. O Kajan tá vindo por trás. Olha aí, ó. O KNG dinamarquês Kajan pode acabar com o round aí, ó. O torcedor fica quietinho pra não esparrar. O Grimm vai olhando. Opa. Beleza. Treidado. É adulto. É o demônio da areia. É o Grimm. É o Grimm, ó. Beleza, Grimm. O galo doido morreu atrás do Grimm. Ai. 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 A C4 ficou ainda. Pega a C4. Não fica em cima da caixa. Não fica em cima de nada, ó. Ó. Ali vazou, cara. Vazou. Vazou. Você viu ele. Beleza, Steel. Não, não precisa mais. Explodiu. Ai. Ó o Elixir. Beleza, NaFly. 3x3. Sonha comigo. Ai é bom. Ai é um pixel firmeza pro Scout, ó. Ai. Acertou. Acertou. Já tem dois taxados. Vão girando pro Bomb B e o Bomb B é do NaFly. Ó. 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 NaFly. NaFly. Olê. NaFly. Será? Nossa. Já deu uma rasgada. É 3x1. Será? Só ir junto, cara. Só ir junto. Toma. Tá aí, cara. É agora, velho. Tem um ponto. Toma. Ó. Você aí. Você aí mesmo. Você aí, cara. Meu Deus, cara. Que dedo nervoso do Kátian. Pô, isso aí não é pistola. Isso aí é uma metralhadora, bicho. Bomba é nosso. C4 plantada. 3x2. Vamos por obséquio. Ninguém fazer cagada. Não precisa ter herói. Ó. Ai. Ai. Explodimos. Explodimos. Meu Deus. Ai. O Grimm tá na areia. Opa. Esse smoke aí tá legal. Esse smoke aí tá legal. Ai. Beleza, Elixi. Beleza, Elixi. Sai da cana. Oi. O que não é? Sai fora. Olha o baldinho aí. Olha aí, ó. Olha a zica toda aí, ó. É brincadeira, Lett Pereira. Aí. Ô, esse liquid. Beleza, Elixão. E agora? Ai. Vamos pra A mesmo? Ai. Era B. Era B. Era B. Essa Molotov... Essa Molotov ficou boa pro cara, mano. O cara dá o pique em cima da Molotov, velho. Beleza. 11 e 10. Calma. Tá em jogo. Porra. O caldo de cana zicou tudo, cara. O cara já adiantaram na B. Esse round aqui é hippie. Caiu o sushi. Eita. Olha o Kátian. 2x2. AC4 é nossa. Calma. Tá sempre... Meu Deus. Olha o Kátian. Bora, Grimm. Briga no HS. Briga no HS, Grimm. Olha o Kátian, cara. Olha o KMG dinamarquês. Para. Vara, Tauba. Vara, Tauba. Chega achando que... Ó. 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 Olha o Kátian, cara. O Kátian está a mais, velho. A mais. O Kátian está a mais, velho. Olha ele, cara. Isso aí fica numa posição para ter o suporte do Refresh. Dá na cara dele. Dá na... Toma, Marreco. Pensa que foi o outro, ó. Ó. O Grimm pegue... Ai. Ai, velho. Olha o teste. Olha. O que está jogando, cara. O que está jogando, cara? O que está jogando? Ainda tem um tempo. Ó. Beleza. O bombe é nosso. Toma. Eu estou falando. Calma. Calma. Ó. Plantamos. Toma. 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 Calma, velho. Calma. Sonha comigo, Sushi. Sonha comigo. Você está cheio de dinheiro. Dá para sonhar, cara. Dá para sonhar. Toma. Olha aí, ó. Calma. O homem tem. Calma que o homem está lá no meio, né? Perto da caverna com o professor. O Kátian vai avançando. Tem a perfeitinha. Eles já sabem que tem. Toma você aí, vacilão. Calma. Não, velho. Calma. Meu Deus. Meu Deus. A gente está indo. Já entrou. Tem muitos. É reload. Ué? Ué? Meu, o que é isso? Não, porra. Vocês não escutaram? Vocês não perceberam que está todo mundo lá ainda? Meu Deus. Ai, velho. Era uma cilada, velho. Era uma cilada. Ó. Ó. É 2x4. No chat acabou. Em Guadalajara acabou. No Uruguai. Parece que acabou também. O Fallen está vivo. O Jakar. Tem a Molotov. Vai passando. Fallen. Vai girando. Fallen consegue presente. Calma. Vai voltando. Vai ter que girar rápido. O Sushi. Vai acompanhando pela base CT. Eles vão passando. Pegando o que tem de utilitária na mão. É o Grinho. Fallen. Vai precisar de um round mágico aí. Como esse 4x2. Para trazer. É uma trade. É uma trade. Pode até morrer um. Só não pode morrer dois. Morrer um. Fallen. Ah. Tem fogo aí. Olha. Ah. Meu sonho. Porra. Enquil, né, cara? Obrigado.